Ora bom dia, mais um vídeo, é vídeo de todos os dias, não esquecer de subscrever e meter todas no sininho para receberem a notificação. Não esquecer que este vídeo tem apoio da solverde.pt, é importante que se vocês gostarem de casino, saibam que o meu código é TIACOPAIVA, letras meio, esposo, na solverde, para vocês fazerem o dobro dos vossos depósitos no primeiro registro e ainda tenho 25 free spins à pala por fazerem o registro com o meu código. Se gostarem de casino, façam com o meu código, dão sempre o meu ajuda ao canal e claro, joguem com moderação. Hoje está um dia do caralho, vou aproveitar o dia, é uma cena bacana vivermos nesta casa porque estes dias incríveis um gajo pode apanhar um sol, pode dar-me uns mergulhos na piscina, coisa que uma pessoa num apartamento não pode fazer. A Larissa está aqui a fazer o almoço, não é Larissa? Quanto tempo é que eu tenho? 10 minutinhos para ficar pronto? 10 minutinhos, portanto tenho 10 minutinhos, vou apanhar no sol, entretanto esta cabra parece uma estátua. Mano, está ali parada, parece maluquinha, olha para isto, está ali parada só. As cabras são muito estranhas, mas agora sim está na altura de eu ir apanhar um solzinho e depois dar um mergulho. Eu quero para lhe dizer que não estávamos a chamar, que eu tenho que fazer outra vez. Assistente, tomaste uma toalha. Olha, tu vais me matar, mas eu não estava a chamar. Estás a falar sério? Vais ter que ir outra vez? Tens que ir outra vez. Vais, por ver, estás a usar. Não, eu vi. Estás a usar, cara. Não estou, estou a falar sério, irmão. Aí, a mãe. A sério? Queres na mesma toalha? Não, então vamos fazer o que fazer. Tudo? Tudo. Não dá conta, irmão. Estás a usar. Estás a usar. Já está bom, já está bom. Pessoal, olha, assim ficámos com dois takes. Eu percebi que me estavas a dar tango, cabrão. Olha, mas houve uma coisa. Primeiro, estás com muita piada, começa logo por aí. Segundo, é importante vocês perceberem que nós temos esta casa que é do caralho. Há que fazer sacrifícios. Há pessoas que não têm a hipótese de apanhar sol nas suas casas. Portanto, quer faça sol ou faça chuva, eu tenho que apanhar banhos de sol ou banhos de chuva. Portanto, de chover eu vou apanhar banhos de chuva na mesma. Fica combinado. Entretanto, a cabra está a foder a perna à Larissa, não é? Está a dar tal lado. Pá, hoje é daqueles dias que foda-se. Está a chover, o que é que um gajo vai fazer a chover? Não sei. Primeiro vou tomar um banho. Faz-me com banho a tomar banho, óbvio. Faz-me com banho a por casinho. Já virou hábito, não é? Exato, exato. Tu já ficas com um saudade de me ver a picha, não é? Eu percebo. E o som aqui é muito bom. Exato, pois é. Mais uma vez o Ricardo a ver uma picha. O normal. Eu estou focado no plano. Estou focado no plano. Mano, eu depois disto vou começar a ficar a sentir-me bem sozinho a tomar banho, porque tu agora filmas-me sempre a tomar banho, não? O que é que eu posso falar, não? Não sou um carácter, não? Ouve-se um bocado. Não se esqueçam que eu tenho código de paiva na Prozis, ok? A letra maiúscula. E tenho código de paiva também, a letra maiúscula, na Vibrolândia. Se quiserem ser gajos acima da média na cama, comprem a WAND, que eu vou deixar no link da descrição, lá na parte da Vibrolândia. A WAND é uma varinha mágica, é um brincade sexual que vocês homens, se usarem isso quando estiverem com mulheres, elas vão querer repetir e estar convosco muitas vezes. É o que eu vos tenho a dizer. Esta dica vale dinheiro. É o que eu tenho a dizer. Não sei o que é que vamos fazer hoje, se calhar vamos a um shopping, não é? Porque é o único sitio... Ele estava-me a falar de ir ao Ubu. O que é que é o Ubu? É na Amadora. Na Amadora? É um shopping grande. Se calhar vamos lá, tipo, acordar a malta e se calhar vamos lá, estás-te ver, não há muito para fazer. E depois eu na maioria do dia também são as conas do caralho, não aceitam nada, tem que aprovar os vídeos deles e o caralho, enfim. Estou sem conteúdo para fazer por causa deles. Estou pronto. Vamos lá, aquele Ubu, o Ubu, o Ubu, o Ubu. Pelos Bistão Shopping que eu não conheço nem faço ideia e acho que é muito grande, não é? Não faço ideia também o que conteúdo é que vamos fazer lá, só para vos dizer. Mas pronto, vamos todos juntos, há de surgir alguma merda. Era só isso que eu tinha para dizer. Queres que eu diga mais almoçada, Ricardo? Não. Não queres que diga nada? Não. Porque depois tenho mais coisas para ver. É? Queres que ter menos trabalho, talvez? Já. Faça favor, meu caro. Muito obrigado. Estás com inveja de não ter estas botas? Foda-se, inveja não. No máximo uma inveja agradável. Sim, não, inveja de mim. Do meu amigo estar super bem vestido. Exato, só isso, só isso. Acho que vamos jogar bowling e fazer merdas. São as calças que eu te ofereci? Já, já. Vamos jogar bowling? Quão bom és no bowling. Por acaso sou fodido mesmo. És? Mano, ninguém, garanto aqui, fica aqui registrado. Aposto o que vocês quiserem no bowling. Foda-se. Que confiança, mano. Lembra-te que tu no bowling tens buracos e tens que meter dedos. Pensa só nisso. Paiva é bom nessas merdas. É mesmo agradável estar uma hora no trânsito, pessoal. O homem está 7 minutos para estacionar. Vamos lá, mano. A Géssica já está maluca porque ela adora cenas japonesas, olha. E é mesmo cenas de UPA, isso. Mano, ela e a UPA estão-se a dar muito bem porque a UPA também adora merdas japonesas. Está a ver? A primeira vez que está merda, ele fofa a quina toda. Tipo, é quando fica, olha lá, olha o olhar dela, já está comprando os olhos. Estás muito bonita hoje. Não sei. Pô, assiste em grande zona exterior, não? Isto pode-se tomar aqui dentro, pô? Pode, pô. Pô, mas é o meu shopping favorito. Olha, se calhar comíamos alguma merda, não? Pô, mano. Enquanto esperamos pelo nomeiro. Queres ir ali? Não sei, tivemos... Não, mas eu quero comer em condições. O que é que é que tu queres comer, então? O que é que só dá? Olha, o que é que comemos aí, enquanto esperamos pelo... Os minutos, H3. Ah, eu gosto. O que é que? O que é que? O que é que é? 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 O que é que é que é que é gigante, meu? Não era lindo, tipo, do nada. Agora nós aqueávamos aquela merda e apareceu a fazer a dança com a cena do gordo. Sim, qual é? Olha, a Jessie está toda contente. Ela adora estar com o bel, não é? Não é que casar, mas lá não tem. Então, quando estou aqui... Então, o nomeiro já chegou. O Winder já chegou. Estamos aqui todos, não é? Vamos ao bowling. O nomeiro é um cona do caralho, meu. Fiquei mesmo desilírio com ele. Eu fiz um vídeo em que ele era a cena principal do vídeo. Nunca pensei que o gajo fosse levar a mal e ficar desconfortável. Coisa que ele ficou. Ele disse-me que nunca ficou desconfortável em 5 anos a fazer vídeos. É a primeira vez que ficaria desconfortável se eu lançasse esse vídeo. Não tem nada de mal, há uma cena na cabeça dele. O que eu lhe vou propor é, tipo, mano, se eu te ganhar no bowling, deixas-me lançar o vídeo. E vão ver, vão notar a cara de desconforto dele quando eu falar outra vez desse vídeo. Ó Jessie, sabes o que é que este tapiz aparece? Estás a ver isto a cair? É o que acontece quando eu passo na rua, as menés ficam assim, muito engarro. Porra-lhe a sensação de que estás com o gajo mais macho e bonito do país. Ah, é essa a resposta? O que é que foi a pergunta? Mais bonito e mais que o que? Macho. Macho. Macho que é macho, anda de sunga, mano, o dia todo. Portanto, é o meu lanche. Reparem na diferença. O gajo saudável, vai ao sábado e o caralho. E depois, o gordo. Porra, saudável, mano. Não enganes as pessoas, este é zero saudável. Tive um PT amigo que me disse, mano, tipo, se for para ir ao shopping comer assim essas merdas, fazes food, o sábado é o melhor de longe, meu. Bem, tu tens pão, tens tomate e tens carne, caralho. Este pão está todo fudido. E estes vegetais é como se não existissem. Mano, tens noção que estás a fudir uma possível parceria com o Sábado e que por acaso ia-te arranjar, meu? Está top, sabe? Estamos aí, hein? Window. E Melo está no canal. Vamos parar de falar da Sábado e que não estão a pagar, foda-se. Pô, olha para isto, não é? Estás a ficar burra, cada dentado, ó pai. Teste-te-as-te-as-te-or na beca de caralho, ó Diabo. Tudo, mas não é, testeste-te-as-te-or na beca de caralho, ó Diabo. Tudo, mas não é, testeste-te-as-te-or no problema, estou sempre a comer nos teus vidas, caralho. Porque imagina, tu só estás em casa, quando estás a comer, porque comes muito mais limpo em casa, logicamente. Porque quando não estás a comer, estás fora, a gravar e o caralho, está a ver? Não faz sentido quando eu estou contigo que estás a comer. Ou seja, tenho duas atividades durante o meu dia, ou gravo ou como. Não há... Não há mais nada. Ou deixaste-te um carro de bits e desactivas o alarme do carro. Ou tu paras de ser o carro mais alto do país e fizes aquela merda um bocadinho mais normal. O meu carro está completamente dentro das normas da via pública. Já, mano, se aquilo estivesse num aeródromo, estava bem. Estás a ver, a nível de barulho, aquilo faz tanto barulho como um avião, caralho. É um V10, um motor... Com motores grandes, não estás habituado. Que filho da puta. O Diogo, como que curto é roupa, vocês já sabem... Não é roupa, mano. Ah, não? É de jogos usados, eu quero ver uma série. Ah, é jogos? Foda-se jogos usados, mano. Mas com dente, mano. Não, pai, manda lá. Mano, uma loja de jogos usados. O Diogo é que diz, tipo, que não bate pinhatas e não sei o quê. Tipo, e o pessoal compra jogos usados. É mesmo aquele gajo cointeiro, gordo, que vinha comprar jogos usados. Eu faço coleção dos jogos de Pokémon antigos. E um dia eu vou vender tudo por tipo 10 milhões. E vais ficar ali, foda-se, afinal, o gajo que é grande a visão. A ver se não te acontece o mesmo que as esquinas. Título do vídeo. Toquei na ferida do Windows. Foda-se. Foda-se, tu te queres namorado. Mente. Eu não me recordo, mas não gajo. É desconfortável. Temos aqui em família, estás a ver, o gajo tem que ter sempre trazido uma gaja nova que está completamente à toa do grupo. Ele não consegue estar sozinho, é mesmo desconfortável. Pois é, mais o pão nosso cada dia, e eles dois estarem a discutir merdas à toa. Para brincadeira, se é normal um gajo com 30... É também que jogas PlayStation, vai-te feliz. Porque eu sei passar tempo sozinho. E tu não, percebes? É um monte de merda. Mas de quê? Não consegue perceber uma eira jogar cofre, jogar 20 minutos ou irritá-lo. Sim, mano, tinha 20 anos. Não é assim que eu gravo quanto é isso. Mas 34, mano. Sério? Exato. Corta para... Corta para ele a jogar. Mano, mas a sexo não está a pagar e ele não é dono da sexo. Não te esqueças. Não compensa que metes isso no vídeo. Não te esqueças. É, não vou aparecer no vídeo. Não, vai, vai, vai. Mas vamos nos deixar de merdas e de cenas de geek e vamos mais ao bowling, que é para lhes mostrar como é que se mete os dedos e se manda abaixo. Eu ia propor, viste que é esta merda que nós vamos ter em boas de jogos e merdas, estás a ver? Ia propor nós apostarmos sempre cenas. O que é que dizes? Estes numa cima? Todos os jogos apostávamos alguma merda, meu. Numeiro, o que é que tu achas de, como isto tem boas de jogos e merdas, apostávamos sempre alguma merda? Toc, mano. Apostámos num Pokémon. Eu não curto apostas, mano. Só empates. Não te veio autorização para rir, Ricardo. O que é que estás a rir, meu? Sério, fui apanhado sobre... Vou despecar. Eu só ouvi uma vez o teu cameraman a rir, isso foi agora. Mano, pare que é difícil ficar aqui. Não ia de casa, não teve. Toda não vai. Risto um sapato. Mas é 44 ou não? Foda-se, mano. Estou aqui com crianças, vim. Foi uma ideia, mano. Foi uma ideia da Jéssica. Não, não. Não podia ser para brincar, porque não me chamamos de nome. Ah, tiveste tudo bem, Jéssica. Senta-te aqui. Acreditas em Deus? Não propriamente. Não? Ok. Então vou fazer isto de outra forma. Não acreditas em Deus? Achas que és acima da média no bowling? Olha, imagina. Eu não tenho experiência de bowling. Nem eu, mas vou ser melhor que tu, de certeza. Mas a minha percepção espacial, juntamente com a minha curva de aprendizagem, vão fazer o motivo de que os meus amigos já estejam acima da média. Ok, então achas que me vais ganhar? Mano, a probabilidade, sim. Como em qualquer aspecto e raio na vida. Então, se tu achas que me vais ganhar, vamos fazer assim. Se eu te ganhar, eu lanço o vídeo que tu não queres que eu lance. O que é que estás a criar a narrativa toda, tu? É só para isso. Se eu ganhar, eu lanço o vídeo que tu não queres que tu... Não é no lance. Não é no lance. Ok, Cuanas. Então, o que é que vamos apostar? Eu queria apostar alguma coisa. Ah, eu também, mano. Foda-se, eu não faço nada dessas merdas sem apostar, não tem piada nenhuma, mano. GAMBLER, GAMBLER, GAMBLER. Estou um bocado a dramatizar com apostas, deixa-te perceber. O que é que dizem apostar 100 paus, mas a pagar na hora? O último ou o primeiro? Estão queres apostar o teu carro, não é o bocado? O Pabllo está a mim muito confiante disso, sincero. Mano, aposto, 200 paus na hora, se quiseres. Se não, 100 paus, para não ser chato para vocês. 100 paus na hora, quem perder paga o outro. Sim, mano. Está-me a chamar a Broky? Eu, para mim, é 500 paus ou a Broky? Tentam os carros. Mano, carros é ridículo, não é lógico. Não, não, não. Então pronto, o quê? 100 paus, é uma cena tranquila. Pode ser? 100 paus, o primeiro ou o outro? Não, os dois últimos ao primeiro, isso é que tem piada, que assim o primeiro ganha 200 paus. Entre nós os três. Mano, eu não joguei esta merda há 4 anos para ir. Só que eu... Tenha-me cara de quem ia outros dias para o bowling. Mano, o que está fora? Tenho cara de quem é bom a meter os dedos no buraco. Só isso. Está apostado, os dois primeiros ao último. Mano, tenho tanto estilo ao jogar bowling. 200 paus mais fáceis da minha vida. LOL! Vamos lá. 200 paus fáceis. É pago na hora. Quero ver o pessoal a receber o MBW aí. Claro que... Estou de perda. Estou de perda. Estou de perda. Posso não jogar um caralho, mas este estilo tenho. A Jessy vai começar. Para mim, para o número. Estão 200 paus em jogo. Claro, garantidamente. O número diz que é sempre acima da meia. Dê curva de aprendizagem. Vai bom ver que vai ficar nos últimos. Eu vou limpar esta merda. 200 paus mais fáceis da minha vida. Jessy, quem está a começar? Bora. Estou a começar. Estou a começar. Calma, meus portos. Aposto que aqui o cona de sabão que não deixa lançar vidas dele. Não tem jeito nenhum. Mostra, mostra, mostra. Ué, és um trolha, meu. És um trolha, meu. Sou trolha de merda. Vai ser tão fácil. Não dá para puxar aqui uma tocha que já fumava um cigarrito. Não dá para puxar aqui uma tocha. Estou a mão. Estou a mão. Está f***. Ora bem. Já descobrimos o último lugar do grupo. Este vai ser, como se costuma dizer à velhinho, canja de galinha. Ele finge que não viu. Para a puxar que porém, todos estados fáceis. Adoro limpar todo o menino. Normal, tipo Aiba. Sou superior. Não gosto nada de ver assim corto, mano. Não vai-lhe a cor do teu perfeito. Medas sexuais, ok. Não, mas tem que ser corto. Que a barola. Estás a perceber que esta merda é tudo de jeito psicológico, mano. Estou-te a mandar abaixo aqui e ao gordo. É para, percebes? Psicológico. Vocês ficarem para mim em baixo, que é para eu ganhar, mano. Na competição não há boas pessoas, pô. Porque ele sabe jogar a isto. Ele sabe. Claro, mano. Tens de fazer o swing e a veres como é. O swing. Foda-se, então. Ali já está com uma brilhada. Parece um tronho a mandar um calhão. Olha para isto. Está na zona. É para esta merda. É cada vez para... Este gajo acabou de dizer e eu lá, bubo. Este gajo nem reparou que pisaste a linha. Está ali um X. E não sabe que o X é um strike. É mesmo limitado. É muito limitado. Mostração de burrice. Foda-se, mano! Foda-se horrível ou paiva? Calma, paiva! Calma. Calma! Mano, na minha cabeça eu já estava a dar um strike de seguir. O que é que estás a ver? Puta-se pai, mano. Pariu, meu. Já deve pulo. Já deve pulo. Vamos lá. Graças a Deus, pai. Será que vale quantos pontos? É 20, mano. Acho que é 20. Acho que vou foder, mano. Foda-se que vai ficar à minha frente, mano. Tia, dá 21 pontos, o será que vai passar para caralho, mano? Foda-se, puta para o pariu, caralho. Foda-se, não faiva. Graças a Deus. Geneticamente. O pirata é os coentos máximos da perfeição. Receba, graças a Deus. Dois strikes seguintes. É fodido. Curva de aprendizagem. Estás a ver? Eu vou te explicar o que é que é isto. Eu começo. Estou tão tão mal. Estou a flor na perfeição. Foda-se, já disse fodido, pai, 40 vezes. Foda-se, já disse fodido, pai, 40 vezes. Foda-se, já disse fodido, pai, 40 vezes. Pensava que ia ser, caralho. Nunca festejem antes do tempo. Isto foi só um exemplo de propósito para vocês. Não quero terem festas antes de foguetes. Foda-se. Foi bom. Ai, vou ter que me foda-se. Estamos a meio do jogo num gajo com os strikes. Tem que se foda todo agora, não? Por favor deles. Estou a precisar de um strike. Urgentemente. Não nos animos. Psicologicamente és superior a este gajo. És muito forte psicologicamente. Tens mais técnica. És mais bonito. Pá, tem que dar para ti, mãe. Ele é fraco. Eu é que gosto de pegar as opções do meu baixo. Estou a jogar do caralho, mano. O que é que ficou assim no último? Está boa, está boa. E o coque? Já me vai ficar em último? É. Eu não vou ser a ti um gajo coque, mano. Este gajo já está à minha mano. Estou em último. WTF, não? É nem isto merdas. É que mandou Lucky Strikes, mano. Lucky Strike é tabaco. Quando estás fumar falas isso. Está melhor o Lucky Strike. Está melhor o ventilo. Foda-se, a sério que ficam até eles dois? Que nojo, caralho. Foi bem mandada, mano. Que era o Varno. Bem mandada ali a bater certinho. Foda-se. Foda-se, puta que pariu. Foda-se. Foda-se, que vergonha, mano. Foda-se. Foda-se, que vergonha, mano. Foda-se, que vergonha, mano. Reparem como é que este gajo vai falhar a retornamento apenas por pura frustração. Olha lá seu filha da puta! Anda porca! Era agora fazer-se trancas e assim. Este gajo acaba todo florido da cabeça. Olha lá o cigameiro filha da puta! A sortona da direita aqui no sete. What the fuck mano! Amigo! Mano caiu uma caralho! O que é isto? Chama-me o paresma do bolinho. Mano, eu estava a festejar porque caiu uma e agora ali tem tipo... Se agora dou strike ganha esta merda porque são dois seguidos e toda joga terceira vez no final. A vossa zona por favor. O que é isso? Melhor do que eles caralho! Estava quase a pertencer! Caralho! Caralho! É, não faz com isso. Não morreu uma por cinco. Agora... Ainda estou nervoso. Olha! Duco! Basicamente estou quatro pontos à frente do nomeiro só que ele não tinha uma jogada. E com o aberto que este gajo tem que ao bocado acertou num meco e mandou abaixo sete, estava na frente com uma diferença do caraças. Mais três jogadas e eu acertei no meio e ficaram uns das pontas. Não sejas dessas pessoas que dá desculpas. Olha, se perder perder, estás superior, tens um swing mais bonito. Ou o que é? É f*** esse gajo, mano! Esse gajo é f***, mano! Desrespeitem-me no meio outra vez. Há mais jogos para fazermos? Acima da média. Era tudo o que não podia acontecer era este gajo ganhar, mano. F***-se. 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 Ah, mano, eu sou admitido, é parabéns, parabéns, ganhaste. Ta, mano. Prómalá! Parabéns, mano! F***-se. F***-se a sua 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 cidade. Mano, fui infelicidade mas não vou pela desculpa, mas temos mais jogos para fazer aqui dentro desta merda. Ok, bom. 200 erros para mim então. Sim. Sim. No final dos outros jogos fazemos as contas. Ah, olha... Queres que eu ponte já? Eu vou dizer uma coisa, honestamente, do fundo do coração. Eu sinto muito a pena pela confiança que tu tinhas. Pelo... Pelo... Calma, calma, pelo... Ah, mano, é... Nem estou a pedir, esquece. Não tenho de tomar um embeu aí, se quiser. Então, vá. O pai me fez outro empate. Olha aí os empates. Não estou a levar na feira. Hoje é um dia que mais... Ficado em casa às bebê-golfe, caralho. Ah, mas ela, uma coisa é que se fosse apostar para recuperar dinheiro, nem por isso. 25 paus? 25 paus. Ah, o doce. Ah, pai. A sério? Isto é ridículo. Puta, pai, eu estou a cozer de merda, mano. Pano, tu vem do cu açoar. Isto é normal. Não é eu. Estás tão bom? No olho do cúmano. No olho do cúmano, se o ar indica. Fora-se. É como é além dele, se não é possível. Fui eu, crente. Eu estou a bater-me aqui, hein? Para só fazer o que é. Ora bem... Isto foi um bom vídeo, pessoal, para vos mostrar que não podem ser convencidos e que devem ser sempre humildes. Eu perdi de propósito em todos os jogos que eu numeiro Ele está a precisar de dinheiro Ele está mesmo a precisar de dinheiro O custa-me ter que dar dinheiro emprestado a amigos Mas fingi esta cena de ser melhor Fingi tudo Mas ele ficou contente, é o que interessa Nós temos de estar aqui para os amigos Bom para o caralho